Música Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nosso segundo dia da Trezena Milagrosa, em honra a Santo Antônio de Pádua. Eu sou a professora Milene e você está no canal da Capela da Sagrada Face. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, agora é aquele momento para você colocar as intenções do seu coração para essa Trezena. Oração preparatória Meu glorioso protetor Santo Antônio, humildemente prostrado aos vossos pés, Ofereço-vos estas orações para que me alcanceis, da Divina Majestade, o perdão dos meus pecados, as virtudes cristãs que praticastes em grau tão heróico, A santa perseverança final e a graça particular que especialmente solicito de vós, se for conveniente, completa e absoluta conformidade com a vontade de Deus. Fazei, Santo Glorioso, que nestes dias consagrados a vossa honra, como em todo o tempo de minha vida, eu me conserve sempre na graça e amizade de Deus, que dele nunca me aparte pelo pecado, E que, enfim, tenha a graça de o amar e gozar em vossa doce companhia, na glória eterna. Assim seja. Amém. História de Santo Antônio A solene transladação para Coimbra, dos cinco primeiros religiosos franciscanos, martirizados em Marrocos, abrazou o coração do jovem Fernando, no intenso desejo de sacrificar também a vida por Jesus Cristo. Ansioso da palma do martírio, pediu para ser admitido na ordem franciscana, sob a condição de o despacharem para as inóspitas regiões, já regadas com o sangue daqueles heróis da fé. Tendo feito os votos franciscanos, com o nome de Frei Antônio, seguiu de fato para as missões da África. Mas Deus o reservara para outra missão e outro martírio. Assaltado por grave enfermidade durante a viagem, viu-se obrigado a desembarcar nas costas da Sicília. Oração Admirável Santo Antônio, que na solidão do claustro, aos próprios anjos assombrastes, com o ardor das vossas virtudes e do vosso amor a Deus, daem-me forças para que eu possa também amá-lo e servi-lo fielmente. Acendei dentro de mim uma centelha do vosso amor a Jesus crucificado e do vosso desprezo ao mundo. Fazei-me compreender o nada, a vaidade de todos os bens da terra, que infelizmente me atraem, como aos outros homens, de modo que o meu afeto não procure senão a Deus. Diante de vós, glorioso Santo Antônio, sinto apenas confusão, porque na prática da virtude quero somente comodidades e satisfação ao meu amor próprio. Pelo amor generoso e heróico que tivestes a Deus, alcançai-me o firme e inabalável propósito de servi-lo. Assim, ousarei pedir a graça tão desejada para a cuja conquista, meu amado Santo, tudo espero da vossa intercessão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. História. A grandiosa obra do pão dos pobres principiou na Itália, pouco depois da morte do santo. Certo dia, abandonado por seu pai imprevidente, à beira de um grande tanque, o menino Tomazinho, que contava apenas com vinte meses de idade, caiu e afundou-se na água. De volta para casa, ao saber do triste ocorrido, no auge da angústia e desespero, a mãe atirou-se no tanque, donde conseguiu retirar o corpinho frio e sem vida. Aos gritos, angustiados da coitada, acudiu a vizinhança, e verificada a morte do menino, todos, compadecidos, procuravam consolá-la. Há pouco, o santo Antônio havia sido elevado à honra dos altares, e a piedosa mãe lembrou-se dele. Então, ela rezou assim. Ó grande servo de Deus, restituí a vida do meu Tomazinho, eu vos prometo dar aos pobres em vossa honra, tanto o trigo quanto o peso do meu filhinho. Então, para a alegria da mãe e espanto geral de todos, o menino tornou a vida. O exemplo da boa mulher, seguido frequentemente por muitos fiéis e coroado de sucesso, deu origem a importante obra espalhada em toda a igreja. Santo Antônio, rogai por nós. Muito bem, eu espero vocês amanhã para o terceiro dia dessa trezena milagrosa em honra a Santo Antônio de Pádua. O seu milagre você também vai conseguir se com fé você orar todos esses treze dias com fé. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero vocês amanhã para o terceiro dia da nossa trezena milagrosa em honra a Santo Antônio de Pádua. Até amanhã que Deus lhes abençoe.